A Caraí Gaudi está aberta de segunda a sexta-feira até às 20h e mandou em feira aos sábados e domingos. Você viu só, se aqui na Caraí Gaudi não tivesse a espera telefônica personalizada da Radiofone Brasil, quando você ligasse pra cá, não poderia saber o horário de funcionamento, como nós estamos sabendo agora, né, Jô? Lógico, a espera telefônica é fantástica. É importante você colocar na sua empresa uma espera telefônica personalizada. Por quê? Informações valiosíssimas você pode estar colocando na sua linha telefônica. Na sua própria empresa, que você esteja querendo que o cliente, claro, fique sabendo. E é a oportunidade que você tem de fazer uma espera telefônica, não é assim que funciona, Jô? É lógico, é muito importante você fazer uma espera telefônica de qualidade. Por quê? Você pode estar divulgando horário de funcionamento, como nós acabamos de ouvir com a espera telefônica aqui da Caraí Gaudi. Você pode estar colocando promoções, divulgando promoção de peças, enfim, tudo o que você quiser, não importa o ramo de atividade. O histórico da sua empresa, caso deseje, também pode ser? Lógico, não importa o ramo de atividade. Você pode colocar o que você quiser na sua espera telefônica. Concessionárias, você que tem um laboratório, uma loja. Hospitais, enfim, lojas de varejo, lojas de atacado, empresas específicas de um segmento de mercado. Por exemplo, Santista Alimentos, por exemplo, que é uma mega indústria, tem espera telefônica da Rádiofone do Brasil. Que maravilha, João. É, e está maravilhosa. E a Rádiofone do Brasil, quando faz a espera telefônica, ela se preocupa com tudo? Com o roteiro, com a parte musical que nós vimos, é o som, fica de fundo, que é muito interessante. A gente se preocupa com tudo, exatamente tudo. Com o texto que é divulgado, a gente cria o seu texto, monta a sua espera telefônica com trilha sonora, com todos os direitos autorais e locução, locução de primeira linha. Você viu que o som forte, bonito, a locução também, a moça fala bonita, né? É importante você... e tudo isso a gente adequa ao produto, né? Claro. A gente sempre coloca a coisa, em primeiro lugar, o produto que você está querendo divulgar na sua linha telefônica. Quantas esperas telefônicas o cliente pode ter? Quantas quiser? Quantas trocas ele quer ter? Quantas ele pode ter? Quantas trocas? Por exemplo, se você tem 10 filiais, você vai comprar 10 equipamentos, você vai adquirir o serviço de 10 equipamentos da Radiofone do Brasil. Tá. Há um custo mais reduzido, é lógico, você não tem uma loja, você tem 10, então você tem um custo menor. Mas... Quantas trocas você pode fazer por ano? Vindo pelo Shop Tour, ao invés de você trocar a espera telefônica de 6 em 6 meses, que é o especificado em contrato, vindo pelo Shop Tour é de 4 em 4 meses. Pode trocar a espera telefônica. É, nós estamos dando uma promoção para os clientes que vêm no Shop Tour. E o preço, João? R$ 58,00 mensais e nada mais. Inclui o áudio, a locução também, a música... Inclui a criação do texto, inclui colocação da trilha sonora com direitos autorais, locução, produção da sua espera telefônica e o equipamento que a Radiofone do Brasil fabrica e conecta na sua central telefônica. Olha aí que maravilha, então se na sua empresa ainda não tem Radiofone do Brasil, é só ligar qualquer telefone, João? Claro, 351-2695, é só ligar que qualquer pessoa vai te atender muito bem. Radiofone do Brasil. É isso aí.